Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o nosso vídeo vai trabalhar a relação serviço social e desenvolvimento. O texto base que nós utilizamos é o livro Serviço Social e Filosofia das Origens Araxá, do professor Aguiar, como vocês sabem eu gosto muito, então vamos lá. Bom, primeiramente é importante saber o que é desenvolvimentismo. Desenvolvimentismo é a ideologia de que se o país crescer economicamente, automaticamente se resolverá todas as outras questões, inclusive social. Só que nós sabemos que não é bem assim, porque mesmo se o país crescer do ponto de vista econômico, mas a riqueza continuar concentrada nas mãos de poucos grupos, a desigualdade, a pobreza se manterá exatamente da mesma forma. Bom, dito isso, é importante saber que a ideologia desenvolvimentista marcou a história brasileira e, consequentemente, também o serviço social, a nossa profissão, que se ligará ao movimento de desenvolvimento de comunidade, especificamente, através do serviço social de comunidade, que teve já outros nomes, como organização de comunidade, ação comunitária, desenvolvimento de comunidade e desenvolvimento e organização de comunidade. Então, foram várias nomenclaturas que nós já passamos durante a profissão. Essa influência veio dos Estados Unidos, como nós já vimos no nosso vídeo sobre a presença norte-americana. Se você não viu ainda, vai lá, dá uma olhadinha. Bom, o desenvolvimento de comunidade é, segundo Aguiar, abre aspas, um processo através do qual os esforços do próprio povo se unem com os das autoridades governamentais com o fim de melhorar as condições econômicas, sociais e culturais da comunidade e integrar essa comunidade na vida nacional, através da capacitação, que vai contribuir plenamente para o progresso do país, fecha aspas. Bom, só que nós temos diferentes posturas dos assentos sociais nesse período em relação a isso. A primeira postura, que sempre esteve presente, é a que tem a visão acrítica da realidade que vê a comunidade como uma unidade consensual, onde não há lugar para as contradições. Ou seja, uma visão sem crítica, acrítica, tendo em vista nosso passado conservador. Essa posição estava alinhada com os interesses dos grupos dominantes da sociedade na época. Já a segunda postura vai ser marcada por uma visão mais ampla das questões do desenvolvimento, por mudanças atreladas ao social e vinculadas às necessidades e mudanças estruturais da sociedade, entretanto, sem modificar o sistema capitalista, a fim de melhorá-lo apenas dentro de uma postura reformista. Então, a questão do desenvolvimento entre nós, como nos países subdesenvolvidos, passou a ter uma significância maior a partir do surgimento de quê? Isso é um fato muito importante da Organização das Nações Unidas. A ONU, em 1945, que nasce voltada para resolver os problemas dos países arruinados pela guerra. Depois, ela não vai ficar apenas nisso, mas no primeiro momento trata-se de desenvolver um trabalho de reconstrução e de resolver os problemas de abastecimento desses países arruinados pela guerra. Ao mesmo tempo, foram necessárias medidas para reorganizar e revitalizar o sistema econômico internacional sob a base do Plano Emprego nos países industrializados e centrais, como o welfare state, que ocorreu nos países centrais e não no Brasil. Então, a ONU vai se voltar para essas preocupações, mas também vai começar a aparecer nas Assembleias Gerais o problema da pobreza nos países subdesenvolvidos, que vão começar a ser alvo da preocupação da ONU e dos países centrais industrializados. Então, nesse primeiro momento, há um esforço por parte dos diferentes organismos da ONU de oferecer aos países subdesenvolvidos assistência técnica e financeira a fim de minimizar as problemáticas e, ao mesmo tempo, afastar esses países da influência socialista ou comunista. Uma vez que esses países, arrasados economicamente para eles, seriam mais suscetíveis a essas influências. E aí vocês podem me perguntar, mas professora, por que a ONU desejaria afastar os países do socialismo ou do comunismo? Qual seria o interesse dela? Bom, a resposta é que, embora a ONU seja um importante mecanismo de manutenção da paz, ela ainda é um órgão burguês, que está a serviço da burguesia, ok? Essa é a razão. Então, esses programas, bem como o trabalho da ONU, vai se inserir na perspectiva de preservar o mundo livre, aspas. Leia-se o mundo capitalista. De que? De ideologias não democráticas, que para eles seria o socialismo e o comunismo, como nós dissemos anteriormente. Então, é durante essa década, década final de 40, início de 50, que a ONU volta-se para o serviço social como um instrumento no processo de desenvolvimento de comunidade. Então, essas relações entre desenvolvimento de comunidade, ONU e serviço social, farão com que a preocupação do serviço social brasileiro com o desenvolvimento de comunidade especificamente, atrele-se a um movimento de âmbito internacional. E aí, o trabalho do serviço social na esfera do desenvolvimento de comunidade no Brasil foi consequência dos programas de estímulo da ONU, bem como de vários acordos feitos entre o Brasil e os Estados Unidos. E aí, começa a existir uma organização de comunidade sistematizada e também a disciplina de organização de comunidade dentro das escolas de serviço social do Rio de Janeiro. E, em 1948, a ABES, Associação Brasileira de Ensino e Serviço Social, que hoje é a ABES, Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, em convenção, propõe a introdução da organização de comunidade nas escolas filiadas, nas universidades. A ótica da estratégia de desenvolvimento de comunidade, perdão, era o, aspas, ajustamento dos desajustados e integração dos desintegrados, a fim de adaptar os indivíduos à sociedade, estabelecendo conceitos de, aspas, normalidade e anormalidade. Obviamente, dentro de uma perspectiva conservadora, pois nós sabemos que não existe desajustados, muito menos anormais. Todos estão inseridos no modo produção capitalista, no local e na posição que é interessante para o mesmo. Então, obviamente, essa visão vai ter uma conotação claramente à crítica, ou seja, sem crítica, e à classista, que impõe aos assistentes sociais de perceber, inviabiliza os assistentes sociais perceberem essa ótica de contradições, uma vez que eles enxergam a sociedade de maneira harmônica e enxergam os indivíduos, nesse momento, como desajustados. É importante dizer que o governo Kubitschek, para o serviço social, vai ser muito importante, porque vai ser através dele que nós vamos ter uma presença maior do serviço social nos projetos de desenvolvimento nacional, que vai ocupar uma significância muito grande para o serviço social dentro da ideologia desenvolvimentista. A pobreza, nessa ótica, é vista como um perigo, uma ameaça à democracia, e a única forma de extirpá-la seria com o desenvolvimento de comunidade. Sendo assim, a prática do serviço social, na década de 50, especificamente, se inicia com a coordenação de serviços e obras sociais, a serviço do governo. Então, o serviço social vai ser demandado pelo governo, sobretudo o governo dos anos 50, o governo de Juscelino Kubitschek, para intervir na pobreza, através do desenvolvimento de comunidade. Que o serviço social, agora, vai manejar esse instrumento que ele aprendeu com a ONU, como nós vimos na nossa aulinha de hoje. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido a questão minimamente. Como eu sempre digo nos nossos vídeos, esse é um vídeo apenas introdutório. Por favor, leiam o material, não fique apenas nesse vídeo, e nos perdoem as simplificações, e muitas vezes, a forma até grosseira como nós colocamos, mas num vídeo curtinho, seria impossível abarcar toda a questão. Então, por favor, leiam, e eu espero que esse vídeo tenha ajudado a introduzir o debate. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comente aqui, e se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição. Se você faz uso do conteúdo que nós produzimos aqui, se inscreva, porque isso vai nos ajudar a crescer mais rapidamente, e conforme a gente cresce mais rapidamente, a gente vai ter condições de aprimorar o conteúdo aqui do canal. Então, por favor, se inscreva, e muitíssimo obrigada a todos vocês, e até o próximo vídeo. Um beijo, e até lá.